Olá meus alunos, bem-vindo ao canal do Colégio do Medo, notícias, informações, mistérios do mundo, tudo isso e muito mais aqui no canal. Então se você é novo, inscreva-se agora. Conferência com o tema extraordinário será realizada no Vaticano no mês que vem, no próximo dia 12 de fevereiro. E o tema a ser tratado lá entre eles é que o universo e possíveis encontros com outras civilizações. É isso que você vai ver aqui no canal do Colégio do Medo. Então pessoal, veja só como é bem interessante essa reunião que vai ter lá no Vaticano. Informações acumuladas de vários séculos sugerem que os estudantes de OVNIs sabem que esta organização, a Igreja Católica Apostola Romana, sabe muito mais do que deseja reconhecer. Tá certo? Sobre o encontro com raças alienígenas existentes sobre objetos voadores desconhecidos. A partir do dia 2 de março de 2020, o Vaticano permitirá que vários pesquisadores de vários países acessem informações desde o final do pontificado do Papa Pio XII. Ou seja, desde o ano de 1958 até os dias atuais. Então, perceba aí o tanto de provas que os pesquisadores vão encontrar na Igreja Católica. O Vaticano é considerado um dos mais importantes centros de coleta histórica do mundo. E ele possui cerca de 150 mil documentos, 650 arquivos diferentes e uma extensão de 85 quilômetros lineares de estradas. das quais se diz que permitiram conhecer oito séculos da história. É muita coisa que o Vaticano vai tentar mostrar. Então, no dia 12 de fevereiro, a conferência será realizada sob o título Universo de Possíveis Encontros com Outras Civilizações. Patrocinado pelo Nacional Ufológica Center, com uma organização italiana que tem entre seus membros personagens relacionados ao Vaticano e ao governo italiano. Então, no próximo dia 12 do mês que vem, acontecerá essa conferência, onde vai ter várias provas aí, várias coisas ocultas sendo mostrada a essa família que gosta da ufologia. Vai ter muita e muita surpresa que o Vaticano esconder durante todos esses tempos. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.